Um homem com implante no cérebro conseguiu jogar Mario Kart com o poder da mente. É isso, Bruno Bonfim? Oi, pessoal, tudo bem? Uma notícia pra lá de sci-fi deu o que falar no mundo dos games e tecnologia. Isso porque a Neuralink, startup criada pelo empresário Elon Musk, apresentou o seu primeiro paciente a ter um chip implantado no cérebro. E o paciente é o americano Nolan Arba, de 29 anos, que perdeu os movimentos do corpo após um acidente de mergulho. E graças ao chip que detecta sinais cerebrais e converte em comandos, ele conseguiu jogar Mario Kart com o poder da mente ao lado de seu pai, assim mostrando resultados promissores do dispositivo. E agora no mundo dos esportes, a outra notícia é que o Rio de Janeiro será sede de mais um torneio internacional de Counter-Strike, pelo terceiro ano seguido. O torneio Intel Extreme Master de CS2 acontecerá em outubro deste ano, com 16 times na disputa e uma premiação total de 1 milhão e 200 mil reais. prometendo mais um evento inesquecível na Cidade Maravilhosa. E para mais informações e conteúdos do Mundo Gamer, siga o SBT Games em todas as redes. Um grande abraço, tchau!